Alô, varadeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal. Vamos falar um pouquinho sobre as características do equatoriano Dioran Rulio, um atacante rápido, tático. Quero comentar um pouquinho detalhado sobre isso, o atacante do Peixe, que é um pedido do Fabian Bustos. Vamos falar também sobre as variações táticas que o Bustos fez durante toda a semana. Você vai conhecer as possíveis formações do Santos no comando do Fabian Bustos. Quero falar tudo também sobre Rodrigo Fernandes e William Aranhão. Aliás, os dois podem jogar juntos neste meio campo do Santos Futebol Clube? Então fica ligado, deixa o seu like, se inscreva no canal e vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, antes de começar a falar sobre os principais temas envolvendo o Santos Futebol Clube, eu quero falar sobre o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Você ainda não baixou o aplicativo OneFootball? Ah, meu amigo varandeiro e varandeira, baixe agora o aplicativo OneFootball, porque lá você acompanha todas as notícias do Santos e do futebol brasileiro, assim como todas as atualizações do futebol internacional. Inclusive ontem eu acompanhei o sorteio da Copa do Mundo através do aplicativo OneFootball. Bom grupo do Brasil com Camarões, Suíça e também a Sérvia. Acho que é um grupo razoavelmente tranquilo para o Brasil passar para a próxima fase. Aliás, eu também acompanho através do aplicativo OneFootball a J-League, uma das ligas mais interessantes do mundo asiático, muito competitiva, ambiciosa, e eu adoro ver, por exemplo, o Iniesta entrar em campo na liga japonesa. Então baixe agora o aplicativo OneFootball, clica no link da descrição, eu vou deixar fixado também nos comentários, porque você vai adorar curtir tudo sobre o futebol na OneFootball. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o equatoriano Dioran Rulio. Ontem o jornalista equatoriano Andrés Vila Marim foi entrevistado pelo portal A Tribuna, né? E ele falou um pouco sobre as características do jogador equatoriano Rulio. Vamos ouvir o que disse o jornalista equatoriano? Ele falou o seguinte, ó, Dioran Rulio é um jogador muito físico e muito tático. É um ótimo atacante para exercer a pressão alta. Ele morde demais a saída de bola das equipes adversárias. O principal problema dele, na minha opinião, está nas finalizações, disse Vila Marim, né? Então tá aí, parecido com as características do Lucas Braga, né? O Lucas Braga também é um atacante muito rápido, muito tático, mas que tem problema na finalização. Ele disse mais, posso dizer que ele é um jogador que gosta de circular por toda a zaga adversária e de atuar atrás do centroavante. Quando joga pelo lado do campo, costuma atuar mais pelo lado esquerdo. O Rulio chegou a ser testado como meio ofensivo, mas não foi bem, diz o repórter. Ele não se cansa nunca. Os torcedores do Santos não fazem ideia de quanto ele corre. Então tá aí, portanto, né? Tá aí, portanto, o Vila Marim, este jornalista equatoriano, falando um pouquinho sobre as principais características do Rulio. É muito parecido com o Lucas Braga, né? É um jogador muito tático, muito veloz, né? E é uma indicação do Fabian Bustos. Chama atenção realmente a questão da finalização. Mas olhando os números do Rulio, fica claro, porque ele tem 27 gols apenas na carreira. Eu até mencionei sobre isso na contratação, que é um jogador que me lembrava muito o Lucas Braga. Porque o Lucas Braga também finaliza muito pouco e às vezes até mal, podemos dizer, né? Mas é um jogador muito interessante. Então, eu acho que o Santos ganha sintaticamente com o Rulio. Ganha em termos físicos também, porque é um jogador que é incansável, como eu coloquei no título do vídeo. E é um jogador que pode ser muito interessante para o Santos Futebol Clube. Quanto ao fato de ele não balançar tanta rede, é claro que é um problema. Em contrapartida, o Santos tem o Ricardo Goulart, tem o próprio Angulo, o Marcos Leonardo, que podem realmente fazer esse papel, né? É importante realmente que esse ataque consiga casar bem as suas características. Portanto, aí o Rulio me parece que sim, é uma boa contratação do Santos Futebol Clube. Ele que chegou por empréstimo até o meio do ano, de 2023, até maio. E se o Santos gostar, realmente vai poder comprar o jogador junto à LDU. Agora, o Rulio, que já treinou normalmente no dia de ontem, deve viajar para a Argentina. O Santos, que tem voo previsto para amanhã, ele treina pela manhã no domingo, aqui no Brasil. Viaja para a Argentina no período da tarde. E na segunda-feira faz mais um treino no CT do River Plate. Portanto, é o Santos se preparando para a partida contra o Banfield. Agora, o Rulio deve viajar, o William Aranhão também deve viajar, o Rodrigo Fernandes também viaja, junto com o Maico e com os demais jogadores do elenco. O único que deve ficar de fora é o Angulo. E aí tem muito torcedor me perguntando, Marcão, deu ruim na negociação do Angulo? Não, nada disso. O Angulo já está em Santos e deve ser anunciado no dia de hoje. Portanto, o atacante Angulo, de 26 anos, já acertou todas as questões financeiras com o Santos Futebol Clube e será anunciado no dia de hoje. Porém, dificilmente deve viajar para a Argentina, já que não fez nenhum treino com o time do Santos Futebol Clube. O Rulio vai para o jogo, mas o Angulo deve estrear contra o Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, falando em bustos também, o Santos que testou várias situações táticas durante toda a semana. Uma delas é o meio campo muito alterado, com o William Aranhão e Rodrigo Fernandes jogando junto. Tem muitos torcedores questionando, Marcão, eles não têm a mesma característica? Não possuem a mesma característica? Sim, são jogadores parecidos. É claro que o William Aranhão é um pouco mais alto que o Rodrigo Fernandes, parece ser mais forte, mas os dois são jogadores de marcação. Chega um pouco o ataque, né? Tanto o William Aranhão como o Rodrigo Fernandes não são jogadores tecnicamente brilhantes, mas eles podem jogar junto. Inclusive, foi essa uma das formações do Fabian Bustos essa semana. Os dois jogadores atuando junto. O Bustos chegou a treinar o time com três zagueiros, mas o Kaique fazendo praticamente aquela função à frente da zaga, né? O jogador mais técnico para sair jogando. Isto porque nem o William Aranhão nem o Rodrigo Fernandes têm qualidade para fazer a saída de jogo. São jogadores exclusivamente de marcação. É importante deixar isso muito claro. Já o Felipe Jonathan treinou boa parte da semana como titular. Isto pode indicar que o Felipe Jonathan será titular do Santos Futebol Clube. O Bustos também testou usar o selo como meia, o Goulart mais avançado. Então, são muitas mudanças do Santos Futebol Clube para a partida da próxima terça-feira. O time segue indefinido, porque o Michael treinou também como titular alguns dias. Outros dias, o Santos treinou também com o Michael na reserva e o Kaique Fernandes como titular na zaga. Mas o provável time do Santos não deve fugir muito disso. João Paulo no gol, Mattson, Eduardo Bauerman e Michael, né? O Michael pela direita, o Bauerman pela esquerda. Felipe Jonathan pela esquerda como ala. E aí, no meio campo, o Kaique pode fazer a função do 1, né? Nesse esquema 4-1, 4-1. O William Maranhão, Rodrigo Fernandes, Lucas Barbosa pela direita, Lucas Braga pela esquerda. E Ricardo Goulart mais avançado. Este é o provável time do Santos para enfrentar o Banfield. Repito, a escalação uma hora antes da partida. O Fabián Bustos tem muitas dúvidas. Inclusive, pode pintar o Rúlio como titular. Eu acho difícil, porque o Rúlio fez apenas um treinamento no Santos Futebol Clube. Não deve começar como titular e sim no banco de reservas. Lembrando que o Marcos Leonardo está suspenso nas três primeiras rodadas da Copa Sul-Americana. Mas poderá jogar tranquilamente o Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Jogo marcado para o próximo sábado é a abertura do Campeonato Nacional Maracanã, 16 horas e 30 minutos. É isso, meus amigos varandeiros. Não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e vem para o Varanda Futebol Debate. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.